Estou agora, o governo se dá o que valoriza Timor-Uansira para o negócio. No folio de fatos da cinesa, Sira, o que domina o negócio e a relar. Preocupação é o deputado do Banco da Cunha, Luiz Roberto, para o Estel Terça e o Parlamento Nacional. Me afirma, a tuta do povo, no balanço, mas o governo tem que criar facilidade para o Timor-Uansira, não é que o negócio é o que o governo está fazendo. No bando, Sira, a gente não está pular. Muita milha um o票 que quer virar em Rai Laranassa, o que está se 요즘ando para o Timor-Uansira. Está. O MADELENA JORTA, STL NEWS